Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos para falar sobre as cartas do Cristo. E hoje nós vamos abordar o batismo que consta na carta 1, página 39 a 42. O que é o batismo, como ele se batizou, o que aconteceu depois do batismo, como ele se sentiu. Então tudo isso é abordado nesse parágrafo da carta que nós vamos falar hoje. Nós sabemos que Jesus, ele foi batizado por João Batista, ele pediu, ele solicitou a João Batista que batizasse ele. E ele esperava sentir depois desse batismo uma mudança na sua consciência, no seu comportamento, uma vez que ele tinha dado um passo positivo à direção da reforma do comportamento. Ele queria se modificar e ele achou que através do batismo ele ia conseguir mais alívio da sua consciência, poder voltar para casa, conversar com a mãe, os vizinhos, para que ele sentisse uma nova atitude em relação a eles. E por que que ele teve esse pensamento? Porque na verdade Jesus era um ser igual a nós, com os mesmos comportamentos, com os mesmos defeitos, com os mesmos preconceitos. E ele sentiu que através desse batismo ele podia ter uma transformação, porque ele foi o enviado, ele foi anunciado como o Messias que viria para transformar, para ajudar a humanidade. E no momento ele tinha esse comportamento igual a todo mundo. E ele resolveu se batizar e foi através desse batismo que ele se modificou, que ele realmente revolucionou o seu interior. Ele sentiu uma grande luz em sua volta, ele sentiu uma iluminação muito grande, ele sentiu êxtase na verdade, depois que ele foi batizado e ele foi sair dali. E caminhando, caminhando sem direção, sem rumo, e ele chegou e entrou no deserto, talvez por uma intuição, ele entrou no deserto e lá ele ficou durante seis semanas. E durante essas seis semanas, ele foi se preparando, ele sentiu que ele precisava fazer alguma coisa para essa transformação interior. Ele sentiu uma necessidade de se desapegar de tudo aquilo que incomodava e que tornava ele igual a todo mundo. E que ele não concordava com o comportamento do povo daquela época. E ele precisava mudar e ele precisava mostrar essa mudança para a família, para os vizinhos e até para os seus discípulos, que futuramente foram seus seguidores. E Jesus, lá ele teve uma briga muito grande com o seu ego, e tanto que falaram que ele foi tentado pelo demônio, lá no deserto, mas o demônio, na verdade, foi o seu ego. Que ele brigou muito para que ele pudesse se desapegar daquelas crenças, dos preconceitos, de tudo aquilo que não era saudável para ele. E aí foi, durante essas seis semanas, ele foi recebendo aquela iluminação, ele sentiu uma luz envolvendo ele, muito grande, radiante. E o comportamento dele foi se transformando também. Aí ele foi sentindo aquela leveza espiritual, ele foi sentindo a sua consciência se abrir. E foi ali que ele foi sentindo os efeitos daquela iluminação. Quando ele sentiu que nada era sólido, que ele olhava para as pedras, para a terra, para a areia, e ele sentia a sua visão penetrar e que tudo aquilo não era sólido. Ele era capaz de sentir as partículas da pedra, o cintilar dos cristais, da areia. E ele foi sentindo que nasceu nele um grande poder. E que esse poder tinha ligação com o poder criativo, divino. Porque, diante de tanta meditação, tanta oração, tanta reflexão, ele foi tendo essa conexão direta com Deus. E foi recebendo essa iluminação. Ele foi tendo visões que ele estranhava, que não era comum nele. E ele sentia, não só nas pedras, nas coisas mais sólidas. Ele sentia nas plantas, na natureza. E foi ali que ele foi se preparando para enfrentar uma humanidade que trazia muitas crenças, que acreditava num Deus vingativo, num Deus que punia. E ele foi se preparando, porque ele sentia que esse Deus não era aquele Deus que os judeus criaram pelo poder mental, como um homem velho. Aquele homem que tinha sentimentos positivos e negativos, que era vingativo, que punia, diante da desobediência da humanidade. Então, ele foi vendo que esse Deus era um mito, que foi criado pelos judeus, e que, na verdade, não era isso que ele sentia. Ele sentia um Deus que era só amor. E que dava esse poder a ele. O poder de ver além da visão dele normal. E isso se deu durante as caminhadas dele. De ele saber o que estava acontecendo com a humanidade. Quando ele saiu dali, que ele encontrava as pessoas, ele sentiu o real dessas pessoas, o real e o falso da natureza humana. Ele podia penetrar no coração das pessoas, na mente das pessoas, e saber o que eles estavam sentindo, pensando. E ele, através desse poder, ele pôde sentir aquele que estava receptivo, assegurado. aquele que precisava da ajuda dele. E ele curou muita gente. E essas pessoas, para que isso acontecesse, deveria estar reflexiva, né? Reflexiva não, receptiva a essa cura. Tinha muito que ele falava a sua fé foi que te curou. Não fui eu, foi a tua fé que te curou. Porque aquele estava receptivo. Ele estava com aquela fé, com aquela convicção, com aquela fé inquebrantável. Que realmente Jesus tinha o poder de lhe proporcionar aquele bem-estar, aquela cura, a cura daquela enfermidade. E assim seguiu Jesus, trabalhando a mentalidade das pessoas. Chegando em casa, a mãe estranhou aquele comportamento novo dele. E conforme ele foi conversando com a mãe, a mãe foi entendendo a sua iluminação. Foi aceitando aquela mudança que ele trazia dentro dele. Jesus, quando saía com seus discípulos, e juntava muita gente, e não tinha alimento para todos, com o poder da mente, ele multiplicava o alimento. Como ele multiplicou os pães, multiplicou o peixe. como ele teve a oportunidade de andar sobre as águas, de identificar o local certo do discípulo jogar a rede. Quando não pegava nada, ele orientava onde deveria jogar a rede, porque ele tinha uma visão além do normal. Ele sabia o local certo para colocar essa rede e pegar o peixe. E ele compreendeu que aquele poder criativo que ele experimentava era infinito, ele podia fazer coisas que ele nem imaginava, que era um poder eterno e universal. ele podia dar vida à criação e à existência. E tudo aquilo que ele viu, que ele sentiu, que ele percebeu, ele compreendeu que o poder da mente podia alterar qualquer irregularidade, podia transformar. E foi isso que ele tentou mostrar para os judeus lá na Palestina, ele tentou mudar o pensamento deles, de não acreditar naquele Deus punitivo, e sim ter essa iluminação e criar esse poder mental, que não havia punição por parte de Deus, mas eles tinham aquelas crenças antigas e não estavam preparados, era muito difícil e Jesus não conseguiu trabalhar a mente daqueles judeus naquela época. E ele sofreu com essa dificuldade de levar ao povo essa segurança. O povo pensava só no poder, nas conquistas, e ele achava que Jesus ia facilitar a vida deles nesse sentido. Ele não estava preparado para ser, ele estava preparado para o ter, aquelas conquistas, quanto mais conquista, conquistar o poder, bens materiais e ganhar todas as demandas. Então, eles eram capazes de tudo, porque quando sentia que vinha alguma tempestade, alguma coisa assim da natureza que eles consideravam punição de Jeová, eles eram capazes de sacrificar animais, filho, que era para aplacar a fúria de Abraão, a fúria de Jeová. Era o que ele sentia de verdade naquela época. Então, quando Jesus chegou falando essas coisas que não estava de acordo com as leis de Moisés, aquela lei de olho por olho dele de péssimo, por dente, eles não acreditaram em Jesus, porque Jesus chegou falando de amor, chegou falando de perdão, falando daquele amor incondicional, de dar o melhor de si, de amar o próximo, e eles esperavam de Jesus outra atitude, outro comportamento, e Jesus não conseguiu passar para eles o poder da mente, que com o poder da mente podia se resolver tudo, podia conquistar muita coisa. e aí ele traz para nós que esse poder da mente ele é regido por uma fé quebrantável e precisa ter muita convicção naquilo que a mente emite, o que nós somos, o que pensamos, esse poder que emitimos da mente, onde a gente direcionar esse poder, a gente pode proporcionar a cura, porque Jesus falou que nós podíamos fazer igual a ele ou muito mais, mas desde que a gente conquistasse essa iluminação, esse poder da mente, que tivesse essa convicção e essa fé no direcionamento desse pensamento, que a gente podia emitir esse pensamento e transformar muita coisa, curar, primeiro, curar a nós mesmo, penetrar dentro de nós e sentir o que está bom e o que não está bom, para a nossa elevação espiritual e que a gente pode direcionar isso para o nosso próximo, porque se a gente emitir um pensamento pesado, negativo, a gente pode transformar o outro, é aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de desejar o mal para alguém para alguém e aquilo ali ele pode acontecer se para quem nós emitimos aquele pensamento ele estiver na mesma sintonia, ele estiver receptivo negativamente, aí ele abraça aquela vibração e aí vai haver consequência, mas se ao emitir esse pensamento negativo e lá adiante encontrar o outro com o pensamento elevado, iluminado, fora da nossa sintonia, ninguém derruba, a vibração vai lá, bate e volta para o local de origem, prejudicando, potencializando ainda mais o nosso ego, a nossa negatividade, esse nosso sentimento sombrio, então se nós temos esse poder, o caminho está dado, para a gente receber essa iluminação é através da oração, conforme Jesus nos fala nessa carta, através do pensamento positivo, da oração, da reflexão, da meditação, e como que a gente faz essa meditação? Procurando sempre se isolar num local de paz, de tranquilidade, fechar os seus olhos, se conectar com a mente divina, e mentalizar como nós estamos, abrindo nosso coração, pondo para fora aquilo que incomoda, e aí nós vamos dando asa à nossa imaginação, nós podemos ser auxiliados pela música, por algum som que nos auxilie a alcançar esse êxtase, essa elevação de pensamento, essa iluminação, e daí vem as intuições, vem as expirações, e aí nós vamos ser guiados, e depois dessa meditação, depois dessa prática, a gente vai experimentar uma sensação mais leve, uma sensação de paz, uma sensação de elevação espiritual, e aí nós vamos crescendo espiritualmente, à medida que nós vamos pondo em prática esse exercício, nós vamos conquistando a nossa iluminação, e essa iluminação é aquela iluminação que Jesus recebeu do poder criativo, e que nós podemos receber também, e nós vamos usar essa iluminação na prática do bem, na assistência ao nosso próximo, no acolhimento, e aí nós vamos perdoando mais, nós vamos eliminando de nós o ressentimento, a mágoa, nós vamos aprendendo que o amor é o caminho para tudo, para resolver todas as questões, tanto familiares, como na sociedade, de um modo geral, e esse poder da mente, a gente pode curar a distância, basta que a gente mentalize a pessoa que necessita naquele momento, e nós vamos fazendo essa imanação de pensamento, vai criando esse poder mental, se conectando com o poder divino, criativo, para nos auxiliar, e aí nós podemos fazer essa cura à distância, mandar essa vibração para acalmar, para curar, para direcionar, e é dessa maneira que a gente vai se elevando, vai conquistando essa elevação espiritual, nós vamos nos tornando pessoas melhores, menos queixosas, com mais aceitação, e nós vamos reclamando menos, porque a gente sabe que a gente atrai tudo aquilo que está no universo através do pensamento, a gente atrai a doença, o mal-estar, atrai os obsessores, e a gente pode atrair também a cura, através dessa elevação, a transformação, a nossa transformação interior, a transformação de todos aqueles em nossa volta, e nós, através de tudo isso, nós vamos resolvendo questões espirituais, mentais e físicas, porque tudo está no poder da mente, esse poder, se ele é elevado, com fé inquebrantável, e com muita convicção, ele tem o poder de transformação, é o poder da cura, é o poder de transformar ambiente, pessoas, e nós temos esse elemento que foi nos ofertado, que é a fé, essa fé inquebrantável, basta que a gente mentalize o poder de cura, mentalize a esfera espiritual, e a gente busca se conectar com essa energia divina que vai nos dar condição para essas mudanças, para a nossa transformação, e nós criamos imagens dentro de nós, quando encontramos alguém, mesmo antes de conhecer, às vezes a gente cria uma imagem em volta daquela pessoa, e na verdade, naquela época, os judeus, ele criava uma imagem mental do supremo, que tinha atributos positivo e negativo igual ao ser humano, que Deus era um Deus punitivo, vingador, e hoje a gente sabe que Deus é uma essência, ele pode ser pai, mãe, vida, essência, e que essa essência a gente possa, pode buscar a qualquer momento, mediante a elevação do nosso pensamento, e a gente pode proporcionar cura, mudança de ambiente, mudança de atitude, a gente pode modificar tudo em nossa volta com o poder da mente, e esse poder da mente era o que Jesus conseguiu lá no deserto, naquelas seis semanas, que ele podia admirar uma paisagem de árvore, barbusto, árvore voando, animais pastando, e ele era capaz de assistir o trabalho minucioso das celas do sistema interno de cada planta e de cada animal, tudo pelo poder da mente, e a gente pelo poder da mente podemos conquistar muita coisa, trazer a paz para dentro de nós, ser receptivo aos bons sentimentos, aos bons pensamentos, a gente pode elaborar dentro de nós condições de suportar certas atitudes, certas situações, porque na verdade nós somos ainda imperfeitos, e estamos sujeitos a lições de aprimoramento a cada momento da nossa vida, não é porque nós oramos, porque nós vamos na casa espírita, que a gente é perfeito, e que a gente não pode passar por nenhum, por nenhuma dificuldade, aliás, ela faz parte do nosso aprimoramento, da nossa capacidade de entender, da nossa capacidade de reagir diante de cada situação, e aí o que Jesus nos passa nesse momento é que nós temos um potencial muito grande através do nosso pensamento, e que o nosso pensamento, ele produz aquilo que está no nosso coração, ou não, e que nós podemos modificar o ambiente, podermos modificar a nós mesmos, através do nosso pensamento elevado, através da oração, através da nossa conexão com o plano maior, acreditando que nós atraímos tudo aquilo que o nosso pensamento busca, se eu busco uma coisa elevada, a resposta é positiva, se eu canalizo alguma coisa que não seja superior, que seja inferior, eu atraio aquilo, e nós estamos vivendo cada momento da nossa vida, que nós precisamos elevar sempre o nosso pensamento, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que possamos ter resposta positiva, para que a gente possa ganhar elevação, e essa elevação está na nossa consciência, a gente tem que contemplar a positividade que nos é oferecida e a gente tem que nos desfazer de certos comportamentos, certas atitudes negativas, porque a resposta é sempre contrária ao que nós imaginamos. é que que é que 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 Obrigado.